Olá turma da terceira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando, hoje nós teremos aula de história. Então vamos lá. Terceira série, história, capítulo 4, aula 3. O capítulo 4, o tema é a Revolução Francesa, né? Hoje, quais serão os temas abordados? Constituição, tá? A questão das forças contra-revolucionárias, né? A batalha de Valmir, ok? E a questão dos eleitores passivos e ativos, né? Dentro da Constituição com relação ao voto. Então vamos lá. Na aula anterior, estudamos sobre a Constituição Civil do Clero. Hoje vamos estudar sobre a Constituição da França de 1791. Em setembro de 1791, foi concluída a primeira Constituição da França, tá? Elaborada pelos membros da Assembleia Constituinte, ou seja, a burguesia apoiada pelo povo, tá? A nação francesa tornava-se uma monarquia constitucional, na qual o rei perdia os poderes absolutos, né? Do antigo regime. No novo sistema de governo, passou a ser denominado pela alta burguesia, cujos interesses foram conquistados em alguns dos principais pontos da Constituição. Bom, então até aí podemos entender o seguinte, né? Que a Revolução Francesa era constituída de vários processos, de várias fases, né? Na aula anterior, nós paramos na questão da Constituição do Clero, né? Os cleros que juravam a nova Constituição eram os juramentados, e os que se negaram a obedecer a nova Constituição eram classificados como refratários, né? Agora, na aula de hoje, nós estamos tratando sobre o quê, né? Sobre os benefícios, né? Que a burguesia obteve através da nova Constituição. Principalmente a questão da liberdade econômica, pessoal. Esse era o maior objetivo, né? Porque, como eu já falei nas aulas anteriores, o dinheiro a burguesia já tinha, né? E a monarquia atrapalhava muito os seus negócios. Agora, com esse poder político, a burguesia passa a ter o quê? Liberdade econômica. Então, vamos lá. Bom, alguns dos principais pontos da Constituição. Religião, estabelecimento da igualdade jurídica, né? Fim dos privilégios do clero e da nobreza. Instauração da liberdade de produção e de comércio. Ok? Religião, separação entre Estado e Igreja. E a nacionalização dos bens do clero, né? Porque a Igreja tinha muita força também. Então, qual era a intenção da burguesia com essa nova Constituição? Diminuir o poder do clero, né? Separar Estado e Igreja. E colocar a Igreja, né? Submetida ali, submeter a Igreja, né? A nova Constituição. A nova ordem burguesa. Ok? Bom, organização política, criação de três poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Ok? Divisão de eleitores, né? Eleitores ativos. Eram pessoas que possuíam dinheiro, possuíam propriedades. Essas pessoas poderiam participar da vida política, né? Tinham direito de votar. E os eleitores passivos? Esses não poderiam votar. Eram os pobres, as mulheres, né? Os camponeses, os descamisados. Esses não participavam da vida política. Não tinham direito ao voto. Ok? Bom, forças contra-revolucionárias. O rei Luís XVI estava assistindo a tudo isso e estava desesperado, apavorado, né? E aí ele conspirou contra a revolução. O que ele fez? Vamos lá. O rei Luís XVI, descontente com a perda do poder, conspirava contra a revolução, fazendo contato com nobres e monarcas da Áustria e da Prússia, que também se sentiam ameaçados com o processo de revolução francesa. Assim, juntos, decidiram o quê? Né? Se organizar em forma de exército e invadir a França e reestabelecer a monarquia absoluta, tá? Então o rei conspirou contra a revolução, se unindo aos monarcas desses dois países, né? E aí eles juntos fortaleceram seus exércitos com a intenção de derrubar a revolução. Mas se deram mal. Por quê? Porque os líderes da revolução não eram bobos nem nada, né? Danton, Robespierre, Mahat, eles agiram rapidamente. Vamos analisar. Bom, pouco antes da promulgação da nova Constituição, em julho de 1791, Luís XVI tentou fugir do país para se unir às forças contra-revolucionárias que se organizaram no exterior. Durante a fuga, foi reconhecido e preso, sendo reconduzido à capital francesa e mantido sob vigilância, né? Pelas forças revolucionárias. Pois bem, o exército austro-crusciano, né? Invadiu a França contando com o apoio secreto da família real, que transmitia segredos militares às tropas estrangeiras. Ou seja, tinha um delator ali no meio, né? Para defender o país e a revolução, seus líderes como Danton, Robespierre, Mahat, né? Danton e Mahat, principalmente, convocaram todos os cidadãos para participarem da luta. Aí, no dia 20 de setembro de 1792, o exército invasor, né? O exército austro-prusciano, foi derrotado pelas tropas francesas na Batalha de Valmy. Essa batalha ficou conhecida como Batalha de Valmy. Então, o que aconteceu, pessoal? Danton e Mahat organizaram um exército popular, né? Convocaram os cidadãos a pegarem em armas e partir para a luta armada, tá? Porém, os cidadãos estavam famintos, esfarrapados, né? Mas tinham aquela força de vontade, né? Aquela coisa do patriotismo, do nacionalismo, de defender a sua pátria, de defender a revolução, tá? E aí, eles conseguiram derrotar os exércitos estrangeiros, né? Através dessa questão do inconsciente coletivo, né? A questão do patriotismo, do nacionalismo. Olha como é que isso funciona, pessoal. E aí, a revolução saiu vitoriosa nessa batalha, ok? Pessoal, de posse dessas informações, tá? Que essa é mais uma fase da Revolução Francesa. Eu peço a vocês que façam a seguinte atividade devolutiva. Vamos lá. A de 3, capítulo 4, aula 3, história, terceira série. O que fizeram os líderes revolucionários, Danton, Mahat, né? Para defender o país contra as forças contra-revolucionárias? Para responder essa pergunta, que é uma pergunta simples, né? É necessário assistir a videoaula na íntegra, tá? Dentro da videoaula está a resposta, né? Acabei de explicar, tá? Com relação aos exercícios. Exercícios diversos, número 7, página 26. Questões 9, 11, 16 e 19, ok? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Desejando a todos tudo de muito bom. Continuo rebatendo, né? Batendo na mesma tecla. Quem quiser digitar, ótimo, beleza. Quem quiser fazer a mão, caneta azul ou preta, letra legível, né? Folhinha de caderno separado, tá? Mas, por favor, uma letra legível, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Tudo de muito bom. Qualquer dúvida, estarei à disposição. E até a próxima aula.